Salve Gamers! Eu sou o Jimmy e estamos começando mais um JogaX. Hoje eu vou trazer uma coisa que está sendo comentada na internet, que é a durabilidade da sua HD ou seu SSD. Acompanha comigo, não deixe de se inscrever no canal, deixe o like, que isso ajuda bastante a gente. E segue nas redes sociais, arroba canal JogaX. Então bora para o nosso vídeo. Bom pessoal, aqui nós vamos tentar melhorar a durabilidade da nossa HD externa e do nosso SSD. No caso, eu estou com o Xbox Series X e eu tiro ele muito da tomada. Então isso faz com que toda vez que eu puxo da tomada, ele dê uma travada no meu SSD e na minha HD externa. Porque eles sempre estão fazendo a leitura. E para resolver isso, vocês têm que vir aqui em configurações, vamos em geral, modo de energia inicialização. Se você quiser o máximo de economia de vida útil da sua HD e do seu SSD, eu recomendo você deixar em economia de energia. Mas lembre-se, quando você colocar nesse modo, você não vai conseguir atualizar os jogos automaticamente, você não vai conseguir mandar um download quando você estiver em outro lugar pelo celular para fazer aqui no videogame. Você perde essas opções. Agora, para você que não tira tanto da tomada, você pode usar a inicialização imediata. Só que tem um porém. Quando ele coloca o modo de energia inicialização imediata, uma das opções mais importantes não está selecionada. Que seria desligar o armazenamento com o Xbox desligado. Ou seja, quando você selecionar isso aqui, se você não estiver fazendo nenhum download, se você não estiver fazendo nenhuma atualização ou nada, você desligar o Xbox, depois de um tempo ele vai desligar o armazenamento. Com isso, dando mais durabilidade. Caso essa opção não venha já selecionada, você vai sempre ficar com seu armazenamento ligado. Então eu recomendo sempre deixar ativo. E caso você use a inicialização imediata, quando você for remover da tomada, ligue seu console, venha na opção desligamento completo. Pois isso vai ajudar muito na vida útil do seu HD ou SSD interno e externo. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like, que isso vai ajudar muito a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!